Agora eu vou mostrar uma pedra muito grande. Detalhe, vídeo atualizado, 23 de 2 de 2022. Uma pedra gigante aqui, que se ela cair, ela soltar, mais outra que vai... Se ela cair, vai arrebentar aqui a Rua Tereza, viu? Segure aí, fica ligado no vídeo aí. Vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui agora. Vou mostrar pra vocês essa pedra. Tô aqui com dois amigos meus aqui, fiquem tranquilos, tá bom? A gente tá de boa aqui. Olha só, mano, é muito alto aqui o morro aqui. A escada foi feita de pedra. Olha aí, ó. Feita de pedra mesmo, colocado ali os degrauzinhos, tum, tum, tum. E assim a gente vai subindo, ó. Bora lá. Fica no vídeo. Essa daí? Olha ali. Olha a altura, ó. Como é que tá lá? Oi? Ferro. Vamos, pais. Tem que pisar no tronco. Nos tronco, né? Beleza, então. Valeu. Bom, pessoal, é o seguinte. A gente vai seguir aqui, ó. De aqui, né? Não, olha aqui. Olha aqui, olha o tamanho dessa pedra aqui, ó. Não, ela tá solta, cara. Ela lá tá solta. É o dobro dessa gente lá. Pois é. A gente vai filmar. Aqui tá solta. Bora lá. Vamos, 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 vamos. Rapaz. Agora, essa daí é gigante, ó. E não é essa que tem que ver a fé, não. É outra. É uma pedra bem mais gigante do que essa. Isso aqui é acima da Rua Tereza, né? É, acima da Rua Tereza. Acima da Rua Tereza. Rua Nova. Rua Nova aqui. Essas pedras que desceram aqui é aquelas que estão na Rua Tereza lá embaixo, né, irmão? É. Ela desceu porra, ó. A direita do seu vídeo. A Rua Tereza é do outro lado. É a próxima, né? Ah, beleza, então. Essa aqui parou. Se descer, ela para na Rua Tereza. Essa aqui parou aqui, né? Parou aqui, hein? Mas se descer, vai parar na Rua Tereza. Ah, entendi, beleza. Tem que ter uma pedra lá ali nem segura, não. E tu quer ir lá? É, agora aquela dali é grande. Porra, mano. Bora lá. Eu sei que o Thiago vai dizer assim, agora eu me acho que seguindo esse repórter doido da peste aqui, hein. Se quiser mandar um dinheiro para a gasosa aí da Matosca. Rapaz, se você tem que segurar nos bagulhos aqui, ó. Olha isso. Aí é assim. Bora lá. Mano, você olha a pedra aí, ó. Nessa daí ainda não? Olha lá, ó. Nessa não. É a outra. Rapaz, isso aqui é a pedra grande da porra. E essa daí já desceu um pouco, não foi? Se chover e o tempo está fechando para chuva... Tá na live? Não. Era bom tu fazer, hein. Eu tenho que ver se tem sinal de internet aqui. Eu vou abrir uma live daqui se tiver sinal de internet. Ó, gente. Mais outra aqui, ó. Essas pedras tudo desceram, gente. Veio de lá, ó. Isso aqui não é atrás... Correndo... Subindo isso aqui não é atrás de like, não, viu, gente. Isso aqui é para mostrar a realidade para vocês. O problema... O problema é muito mais sério do que a gente pensa. Olha. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. É o pé da grande da distância. Bom. Ó, essa daqui já foi que já desceu. Mano do céu. Se ela descer, irmão... Olha lá. Sobe aqui. Olha, irmão, o estrago que as pedras fizeram aí, ó. Tempo fechando para chuva. Vamos ver. Ai, cansei. Pessoal. Escuta aí. Essa pedra aqui... Ela é do tamanho... De um prédio. Essas pedras que desceram aí... Morro abaixo. Ó. Atingiram a cidade lá embaixo. Elas desceram daqui, ó. Quantidade de pedra aí. Ó o tamanho daquela dali. Ó. Se continuar chovendo... A ideia do vídeo aqui é mostrar a realidade do perigo. Hoje é 22 de fevereiro. E o que que acontece? Se essa pedra descer... Aquelas casas lá embaixo... Todas que estão ali, ó. Na frente dela... Correm perigo. As pessoas ali, ó. Observa bem. Petrópolis. Tá bom? Então é isso aí. Realmente é uma pedra muito grande. Tá rachada aquela outra lá, ó. Então se chover uma chuva forte... Sai de baixo. Imagens exclusivas... Do nosso canal... Francisco Mello Oficial. Isso aqui é só pra mostrar pra vocês... O objetivo aqui é mostrar pra vocês... A realidade. O problema. Entendeu? Então o negócio é bem mais sério... Do que a gente pensa. Bora. Bora.